Olá, boa noite amigos internautas do site Lapada. Sexta-feira nós estivemos mostrando aqui pessoas roubando aqui a crédito do bairro São Mateus, né? Aqui no Residencial São Mateus. Hoje, no dia eu avisei o secretário, né? O secretário de Educação Sil Fidelis, né? Avisei a pessoa da prefeitura, vou voltar aqui no local agora e saber se foi tomada alguma providência ou se pelo menos o secretário encaminhou um guarda para tomar conta do local. Estou chegando aqui novamente aonde o pessoal estava telhando, roubando aqui as telhas para ver se alguma providência foi tomada. Bom, até agora aqui não vi sinal de guarda, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. É possível avisei o secretário, né? Sobre a situação aqui do roubo e não é possível que ninguém tomou alguma providência de colocar pelo menos um guarda aqui, né? Se ele não fez isso, eu vou estar amanhã de novo porque não podemos deixar aqui este local a Deus do Ará abandonado sem um guarda para tomar conta. Vamos ver se tem alguma pessoa aqui. Até agora não tem ninguém aqui. Bom, pessoal, está da mesma forma que estava aqui o local. Eu avisei o secretário, né? Sobre este roubo aqui, ó. Estava ocorrendo, né? E não tem um guarda no local para tomar conta ainda. Presta bem atenção que está da mesma forma que a gente viu naquele dia, né? Da mesma forma que a gente viu naquele dia, ó. Não tem nada aqui. Nada. Olha aqui onde roubaram as telhas aqui na creche. Aqui na comunidade. Deixa eu dar mais uma olhada aqui para ver se... Né? Ainda estão mexendo aqui neste local. Calma. Olha só. Olha só. Bom, até agora não foi tomada nenhuma providência, né? Com relação... Olha, tem até o passarinho aqui, ó. Passarinho assustado ali. Até agora não foi tomada nenhuma providência. Amanhã eu vou novamente falar com o secretário de educação, Silvio Fidelis. Atenção, secretário Silvio Fidelis. Por favor, secretário. Eu falei para o senhor naquele dia do roubo aqui, ó. Ó. Estava acontecendo aqui neste local. E o senhor poderia, pelo menos hoje, ter encaminhado um guarda para cá. Olha só. O local aqui é distante. Tá? O local é distante. Muito escuro. Tá? Aqui funciona o almoxerifado. Olha aqui, ó. Cadeado frágil aqui. Ó. Frágil, frágil, frágil. Qualquer empurrão que der, já quebra isso aqui. Entendeu? ali, outro local onde eles estavam guardando é... materiais, né? Também, deixa eu ver aqui como que tá aqui a porta. Bom, gente. Pelo menos a nossa parte, eu fiz, né? Aliás, tô fazendo. Tudo de eu passar aqui pra ver como que tá. Ó. Até agora, nem... nem uma providência foi tomada. É? Ô! Fala, filho. Fala aí. Tá, pode falar. Eu tava fumando um negócio aqui, eu não tenho nada a ver. Sim. Aí eu peço desculpa, tem chefe secreto aqui. Mas, filho, vocês não tão pegando aquele aí, não, né? Não, não, você tá pegando. Fica tranquilo, eu não mexo com esse negócio, não. Você mora onde, filho? Lá? Eu moro aqui no São Berendim, então eu não mexo com as coisas erradas, não. Ó, eu cheguei, vocês correram, né? Não, porque eu disse que era a polícia, Polícia. Não, filho, mas não sei o que que eu faço, não, cara. Aqui não, bicho. Tá? Vai lá, não. Vai lá, pode ir lá pegar. Tá. Vai lá pegar. De boa, de boa. Faz não, filho. Tão roubando, ó. Tão roubando tudo. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Olha lá, correndo lá, ó. Olha lá, ó. Correndo lá, tá vendo? Não, mas o povo tá roubando aí. Não tá vendo, não? Porque tem que cuidar, filho. Tem que cuidar. E aquele lá, quem quer? Tá. Não, mas tô roubando aí, hein? Entendeu? Não, não, não. Tranquilo. Ali, vem lá pra você ver aqui, ó. Olha lá, ó. Vai lá pra você ver lá. Ah? Vai lá, ó. Que aquele cara, hein? Pois é, velho. Fica... Dá moleza aqui, não. O pessoal tá roubando aqui, ó. Entendeu? Guarda, município, tá chegando já aí, ó. Entendeu? Falou, filho? Bom, tava filmando aqui. Os dois rapazes estavam aqui dentro. Mas tava... Tava mexendo com nada. E aí vieram pegar a bicicleta deles aqui, ó. Foram embora, entendeu? Leveu um susto. Confesso que agora... Assustei, galera. Tô aqui sozinho. Tá à noite já. Meu carro tá aqui fora. Eu coloquei pra luminar aqui. E os dois meninos vieram conversar comigo. Entendeu? Olha só. Olha só. Olha só que situação. Gente do céu. Assustei agora esses meninos, hein? Olha só que situação. Foi abordado agora por dois meninos que estavam aqui dentro. Eles estavam aqui dentro do local. Segundo eles, fumando. Estavam aqui dentro, aqui, ó. O quarto eu tô fazendo, alertando a situação aqui nessa creche. Vocês viram que tá sendo usado aqui por... Pras pessoas fazerem uso de entorpecente, né? Secretário Silvio Fidelis, eu pensei que ele, ao saber do caso, já ia tomar providência. Mas tomou providência nenhuma até agora, ó. Vem cá, meio esperto aqui, que o pessoal me abordou aqui agora aqui. Deu medo agora, hein? Ó. Aonde tá... Aonde tá aqui, ó, meu xerifado, ó. 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 Gente, olha como que é, ó. Frágil, ó. Local frágil, ó. Tá vendo? Ó. Frágil, 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 frágil. Os meninos estavam aqui, segundo eles, fumando, né? E eu assustei pra burro. Eu assustei. Entendeu, pessoal? Bom, vou embora de tá tarde já, pessoal. Acabei de levar um susto agora que esses meninos me abordaram aqui. Eles estavam aqui dentro do local. Entendeu? Eles estavam aqui dentro do local. Segundo eles, fumando. Né? E deixaram a bicicleta aqui e vieram buscar agora. Estamos aqui no bairro residencial São Mateus e Varza Grande. Numa... Numa... Obra de uma creche, pessoal. Tá pra quem entrou na live agora, ó. Como que é? Ó. Aqui é um matagal, aqui, ó. Aqui nos fundos é um mato, ó. Vocês não conseguem ver nada? Tá vendo aqui? Aqui é um mato. Entendeu? Aqui é um matão, ó. Tá? Faça acesso pras pessoas. Pra quem tá roubando aqui esse material fugir. Entendeu? Aqui eu estou no residencial São Mateus, ó. Pra vocês verem aqui, ó. Tem uma ideia, mais ou menos, como eu tô aqui. Essa estrada aqui... Que tá essa lâmpada aí mostrando a imagem. Ela vai lá pro formigueiro. Vocês estão vendo aqui? Ó. E essa aqui vem lá do bairro Parque de Sabiá. Vocês estão vendo? E logo à frente aí... É o local... Dessa obra importante pra comunidade. Nossa comunidade. Só que, infelizmente, a empresa... A empresa abandonou a obra. E eu, vindo aqui, falei com o secretário, né? Avisei ele da situação que tava acontecendo aqui. Pra ele. Também avisei o senador Jaime Campos do que tava acontecendo. O secretário Marcos Lemos me ligou no domingo. Perguntando aqui da situação. Contei pra ele que tava aqui o prédio sem nenhum tipo de segurança. Tá? E é onde ladrões estavam roubando forro aqui deste local. Certo? E agora, acabei de chegar aqui agora. Nesse momento aqui. Vocês viram a imagem ao vivo aí. Eu cheguei agora aqui. Dois jovens me abordaram. Segundo eles, não estavam fazendo nada de mais aí. Estavam fumando aí dentro. Segundo eles, né? Eles contaram pra mim. Mas aí... Gente, eu fico... Eu fico preocupado pelo seguinte. Falei que o secretário era sábado. Já era pra ter tomado uma providência. Colocado um guarda aqui, entendeu? Colocado a iluminação aqui, ó. Né, gente? Colocado a iluminação. Não tem... Aqui é um mato. Aqui é mato. Aqui é mato, ó. Ó. Tudo aqui é mato, ó. As casas é só na lateral, tá vendo? Deixa o local aqui, ó. Secretário Silvio Fidelis. Atenção, secretário Silvio Fidelis. Nós somos parceiros da gestão da prefeita Lucimar Campos. Estamos colaborando, ajudando. Que o senhor não me entenda mal. Não fique zangado comigo pela minha insistência. Com esta obra urgente aqui. Peço para que o senhor tome providência urgente para não deixar abandonada. Está sendo usada por usuários de droga, tá? E as pessoas estão roubando o material aqui dessa obra, tá, pessoal? Gente, acesse o nosso site aí. www.lapadalapada.com.br A notícia na hora que ela acontece, tá, pessoal? Forte abraço para vocês. Estou indo embora agora. Deixando aqui, mais uma vez, o registro. Para que o secretário tome providências. Para que o poder público de Varza Grande tome providências. Hoje estou fazendo uma reivindicação. Aquele dia, nós viemos aqui tentar impedir aqui ações de bandidos roubando forro local. Hoje estou aqui para pedir providência ao secretário, tá? Para pedir providência à prefeitura de Varza Grande. Que coloque pelo menos um guarda aqui. Nós sabemos que as empresas estão abandonando a obra, né? E aqui, como o senador Jaime Campos falou, é o recurso federal, né? E o recurso não veio restante do repasse. A gente entende essa situação, mas também pedimos que não deixe a obra abandonada. Adeus doará aqui, né? E que essa empresa que abandonou a obra seja responsabilizada. Entendeu? Aqui é dinheiro público. Entendeu, gente? A minha parte estou fazendo como morador, entendeu? A minha parte estou fazendo como morador. A minha parte estou fazendo como líder comunitário da região. Preocupado, tá? Aqui é uma rua muito escura. Não tem movimento nenhum. Ó, aí é mato na frente, ó. Vocês podem ver que é tudo mato, ó. Tudo mato, gente, ó. Então a pessoa pode vir aqui roubar. Entendeu? Eles podem vir roubar aqui. Entendeu? Eles podem vir roubar aqui e sair pelo mato que ninguém vai ver. Entendeu, gente? Essa é a minha preocupação. Aqui é mato, ó. Estão vendo? Aqui quase não mora ninguém. Tchau, gente. Forte abraço. Levei um susto aí, hein? Na hora que os dois rapazes apareceram aqui. Nesse escurão aqui. Assustei, mas... Deus sempre na frente sabe o que faz. Acesse www.lapadalapada.com.br. A notícia na hora que ela acontece, pessoal, tá? Já estamos com 1.600.000 acessos. Graças a Deus. Nosso site está um sucesso total. Vocês compartilhem essa live. Compartilhem ela até chegar ao poder público. Ao secretário Silvio Fidelis. Entendeu? Abraço, pessoal. Forte abraço, gente.